E aí, galerinha de casa, tudo certo com vocês? Ai, essa semana atividades diferentes, não é? Que legal, quinta-feira eu e a professora Flávia vamos querer ver, mas não esqueçam de mandar fotos também. Vamos lá então começar a nossa aula, fazendo uma oração, conversando com Jesus. Querido Jesus, muito obrigada, porque você nos guarda, você é muito bom. Mandou um calorzinho e também uma chuvinha, nós te amamos Jesus, amém, amém pessoal. Olha só, o desafio para a aula de hoje é o seguinte, vocês vão escrever o nome de 10 animais. Pode procurar no livro, na nossa unidade, já que estamos trabalhando animais, procurem, pesquisem lá. E ó, escrevam 10 nomes de animais, tá bom? Então, eu e a professora Flávia esperamos essa atividade na quinta-feira. Um beijo gostoso para vocês!